Mas assim, são pontos que se você computar em casa, você nem precisava dos resultados fora de casa, né? Dava pra decidir a coisa em casa, né? Nos jogos em casa, com os pontos que desperdiçou em casa. Então, não tem desculpa, não tem desculpa. Foi um fracasso total a campanha do time no campeonato. Quem são os responsáveis? O Guto Ferreira, o Fábio Matias, né? O Guila perdeu ontem o 100% de aproveitamento, porque ele tinha um jogo. Contra mesmo, a Chapecoense perdeu ontem, mas aí também já não... Agora não vale mais nada, né? E o Jorginho, que também foi responsável por alguns desses resultados em casa. Então, o que é isso? É o tal do planejamento, quem trouxe todos esses técnicos, né? Então, tem que se responsabilizar. Curitiba não pode repetir esses erros. A escolha do técnico agora me parece ser a coisa mais importante de tudo que vai ser feito pro ano que vem. E a partir daí, a escolha de bons jogadores. Não adianta trazer cara pra compor elenco aqui. Entende? Encher a prateleira de jogadores que não tem condição de ser titular. Entende? Que sai um e entra o outro e é pior. Então, pô, tem que parar com isso. A gloriosa SAF lá do Dancona, do Justos e tal, eles têm que olhar pro Coritiba como um negócio de futebol, né? Ah, é mais uma empresa da nossa holding aqui. O interessante é dar lucro. Então, vamos vender o Ronier, vamos encher o bolso de dinheiro e pronto, estamos felizes com isso. Não pode ser assim. Vão vender o Ronier, vão vender o Ronier. E vão fazer o que com o dinheiro? Ah, vamos pagar a parcela da recuperação judicial. Aí o nosso orçamento é de cinquentinha no ano aí. E pronto, o dinheiro do Ronier já vai cobrir tudo isso aí. Pô, beleza. Resultado, o nosso superávit foi positivo nesse ano. Eu acho que não é nem em questão financeira, Linhares, porque o Coritiba tem o segundo maior investimento da Série B. Só que você não traduz o que foi investido no time em qualidade em campo. Então, pra mim, acho que é uma questão mesmo de conhecimento, de você conseguir ter uma percepção e inteligência realmente pra saber quem buscar no mercado. Porque o Coritiba investiu um monte, mas não deu resultado. Esse dinheiro tá indo aonde? Ah, estão comprando o que boa, que tá caro no supermercado, né? Daí no orçamento tá, entra lá, gastou um monte de dinheiro, gastou luz e tal. Tem cara com um salário de 300 mil reais ali. Pois é, o Wesley Pomba, eles tiveram que dar, o Ronier tava indo embora, lembra? Do episódio? O Ronier tava indo embora, por quê? Porque o Ronier veio da base e ele ganhava, acho que 15 mil por mês. Aí ele descobriu que o Wesley Pomba ganhava 30. E o Wesley Pomba ganhava 200 e cacetado. Não, não, o Wesley Pomba ganhava 200 e cacetado, quem ganhava muito é o David Daora. David Daora, é, 200 e tantos mil por mês. Aí o Ronier olhou e falou, pô, eu sou titular, ele é meu reserva e eu jogo muito mais do que ele, né? E vou ficar ganhando 30 e o outro 200. Tem alguma coisa errada aí. Então, ó, beleza, obrigado aí pela oportunidade, tô caindo fora, vou procurar um lugar que me pague o que vocês pagam pro David Daora. Aí, pô, deu aquela crise, ele ficou afastado de um jogo, lembra? Curitiba até, tecnicamente, teve prejuízo nesse jogo. Contra o Goiás, 0 a 0 e 4. Porque o Ronier não jogou, né? Aí ele voltou no jogo seguinte e fez até o gol da vitória, não foi isso, Scarioni? Contra o América Mineiro. Então, são coisas que, pô, decisões que a gente não entende quem é que toma essas decisões, né? Essas pessoas precisam dar uma satisfação disso aí. Porque não pode ter erro grotesco desse tamanho numa temporada. E tudo isso tá custando agora aí, quando você pega e fala, pô, o que que aconteceu? Aconteceu tudo isso, né? Você vai somando uma e outra e outra e outra, dá esse resultado aí. Pior campanha da história numa competição moleza de subir, como foi essa Série B de 2024. Vamos falar a grande verdade, né? Rogério, qual foi a explicação do técnico interino Guila Bosley pra essa derrota de virada? Bom, o Guila, ele, depois da partida, acabou se pronunciando e dizendo que gostou muito do primeiro tempo da equipe. Vamos escutar, então, a avaliação do treinador interino do Coxa. ...que não vinham jogando. No meu entendimento de jogo e o entendimento da comissão, a gente fez um ótimo primeiro tempo. A gente, num total de jogo, a gente tem 59% de pós-de-bola contra 41% da Chapecoense. A gente propõe o jogo, a gente tem um volume de jogo muito bom. Quando o jogo está 1x0 pra nós, no início do segundo tempo, a gente tem três chances claras de fazer o 2x0. E aí acabaria o jogo, o resultado, até pelo estado emocional que se encontravam os atletas da Chapecoense dentro do campo. Precisavam muito da vitória. E, num lance infortuito, acaba-se que a gente toma um gol de encaixe diária. E, no seguinte, a Chapecoense baixa as linhas, dá a bola pra nós, porque o empate lhe servia. E, numa situação, num erro, numa abordagem defensiva, de rodagem de linha, a gente acaba tomando o segundo gol, numa infelicidade, numa bola desviada. Porém, as nossas análises serão internas com os atletas que jogaram hoje, que tiveram essa oportunidade. Então, a gente, vocês podem olhar minha cara, eu sou um competidor, não gostei nada do resultado. E, quando a gente se compromete com a coisa, a gente quer vir aqui vencer. E os atletas estavam também com essa cara no vestiário, de indignação, de que a vitória teve na nossa mão. A gente veio pra ganhar o jogo. Bom, tá aí. Essas foram as palavras do técnico interino Guila Bosley. Ele que, apesar de não se mostrar satisfeito com o resultado, disse que viu pontos positivos no desempenho da equipe do Coritiba ontem, Tietê. E a galera tá na bronca até, perguntando e questionando com relação à escalação, né? Se teve dedo da diretoria, se pediram pra ele colocar jogador A, B ou C e a galera coxa branca tá na bronca por conta disso. Não entendi a escalação. Não entendi a escalação. É o que o Dalco falou. Ainda precisa testar o Pomba? Exatamente. É que, assim, a gente vem falando de utilizar as últimas rodadas como teste, né? Principalmente dos jogadores que vêm da base, que podem aí ajudar o Coritiba no ano que vem, subir pro profissional, até pela questão de idade, né? Jogadores que vão permanecer no clube e jogadores que não vão, né? Que vão acabar sendo negociados, emprestados pra outros clubes. Então é isso que eu acho que faria mais sentido. Se você vai pra lá pra ganhar, pra perder, se você vai pra testar, enfim. Cada um com os seus objetivos. A Chapecoense tava lá pra ganhar. Claro que no primeiro tempo, ela até nos primeiros minutos tentou, né? Se impor. E o Coritiba equilibrou as ações. E eu acho que o fato de ter conseguido marcar de pênalti trouxe uma tranquilidade ali, mas trouxe também uma acomodação. Porque no segundo tempo, o Coritiba foi dominado pela Chapecoense, né? Correu o risco de tomar mais um gol. Então, não vejo, assim, pontos positivos nos nomes que foram escalados no jogo como novidades ali. O que eu vi de ponto positivo são dos jogadores que já eram titulares. Jogadores que já vinham, né? Tendo sequência e que, enfim, estão ali pra ajudar o Coritiba a terminar de cumprir tabela, né? Não dá pra você montar um time completamente reserva. E a verdade é o seguinte, né? O cara que chega nesse tipo de jogo aí, ele fica até assim, puta, tem que ir lá em Chapecoense. O cara tá pensando na praia, tá pensando no cooler já, Linhares. É, porque assim, o Coritiba não tem mais nenhum objetivo no campeonato. E o jogador entra com esse espírito, ele entra sem objetivo. A Chapecoense não, tava lutando pela sobrevivência.